Fala galera, aqui quem fala é o professor Tiago Carvalho da Metamed E peraí, peraí, peraí Eu sei que você está louco pra ver esse vídeo, mas Se você está aí desesperado, né Querendo fazer o Enem, não sabe por onde estudar A Metamed tem a solução pra você Com o que, né A gente está agora com várias promoções de mentoria Monitoria, lista de exercício Grupo de zap zap Além disso, correção de redação E muito, muito, muita informação legal Que pode te ajudar a passar no vestibular E por um preço quase de graça Sério, sério, ou de graça Olha aqui na descrição e você vai ter mais informações Além disso, se você quiser ser nosso parceiro Quer apurar nosso canal, se você acha a nossa ideia legal Quer ser nosso parceiro, também tem as informações Aqui na descrição, então vamos correr pro vídeo Foi bom, valeu, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau